Ficou com o Moisés, partiu o Moisés, grande lança, olha o gol do clima, fritou o Moisés, vai bater? Ah, na rede! Gol! Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fic, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao canal Boa e Bola, e hoje aqui, vocês estão notando o FIFA 14, pois é, FIFA 14, que está falhando a série de FIFA 15, por que está jogando FIFA 15? Está aí, está aí a resposta, a luz entrando em campo, essa era a minha luz em campo, que essa semana bateu uma saudade tremenda de jogar com o Portuguesa, jogar na verdade contra times brasileiros também, o FIFA 15 é um jogo espetacular, mas está faltando, para mim pelo menos está fazendo bastante falta jogar com o time brasileiro. E eu vou começar a jogar aqui de vez em quando, fazer uma série aqui com a Portuguesa, tomara que eu encontre aqui, online, times brasileiros também, né? Aqui a gente vai jogar contra o Chico, os do Mesh, pelo menos nesse primeiro jogo, vamos ver se nos próximos a gente encontra os brasileiros aí, perdido aqui no FIFA 14 ainda. E vamos lá, como começa o jogo, uma pena o time bastante desatualizado, que eles realmente não ligam mais, nem para os times do FIFA 14, muito menos para o Portuguesa. Mas não tem problema, e lá nem usa, falta ali em Juiz. Falta em Diego Viana, ali em Diego Viana. Na hora do passo, tomou o pisão no pé, em Juiz, não tem dúvida, marcou a favor da Portuguesa. Não é legal. Tocou errado para a hora. Vamos, vamos puxando para o cartaz. Tocou para o Urbano. Urbano foi bisco para o Atlético de Meshkan. Mas Ferdinando saiu na cobertura. Opa, olha ali. Olha o Moisés, Moura, goleando. Correira perdeu a bola, bateu o Tetson. Sem dúvida, dificuldades, Tetson abata o chute do time do México. E já sai jogando. Paga a aula. Passou para o Diego Viana. Ferdinando, Vanderson. Buscou ali. Para quem? Falta nele. Falta em Ferdinando que tentou o passe ali no meio. Tomou mais um tranco. E lá vem quem? Aqui é bola para a Souza, né? Souza pede passagem. Falta perigosa para a Lusa. Lá vem a Souza, bateu, defendeu o goleiro. Uma cobrança com extrema categoria. E no cantinho o goleiro foi buscado. Essa bola parece que ia na trave ali, mas grande é o momento da Lusa aqui. Contra o time mexicano, o Tigres. Correira na cobrança. Vai jogar na área. O Diego sobe, Viana. Defende o Garcinha. Sem muito problema, a camiseta foi muito fraca. E já sai jogando, sai jogando errado. É, Everton. Lá vem Moisés. Vai puxar pela linha de fundo. Fez a finta, mas a bola já tinha. Bola para o time do Tigres. E já sai jogando errado. Lá vem Souza. Diego Viana. Vai bater, foi desarmado. Aí insiste. É, já bola e lá vem contra-ataque do Tigres. Salcido vai tocando a bola, vai carregando. Everton amacacel. Salcido bateu de longe. Flexou. Sem problema, seguro, sem rebote. Ah, vem Correira. Já lançou para Moisés, mas Moisés carregou. Fez a finta. Segurou a bola. Opa, ali é o juiz. Nada, 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 nada. Vem Tigres. Nigra. Pisa a água. Olha o pitch. Mas a Esmola domina, gira para o lado, sem brinquedo. Inverte a jogada. Inverteu a errada. Olha o pirinho. Lavilhoso bateu. Gol. Tá na rede. Que vacilada de Moisés Moura, que meteu a jogada errada, caiu no pé de lobos. Mas que fuzilou Gladson. A luz era a melhor na partida, mas Bobinho tomou o gol aqui. Agora a luz está atrás do passado. Wanderson. Ferdinando. No pé de ferro ganhou. Tocou para Wanderson. Everton carrega a bola. Grande finta. Pode ser um grande momento. Desafirmado pelo Gringo. E sai tocando a bola. Buscando o campo de ataque aqui. Lobos, o autor do gol. Domina, gira com tranquilidade. Valoriza a posse de bola. E lá vem Diego Viana. O time mexicano bobeou. Olha o empate da Lusa. Bate Viana, bate Viana. Gol. Eita, Lusa. Que vacilo ali no Diego Viana. Bate Viana, perdeu o gol. A pôr não saía do pé dele e acabou flintando o goleiro. E de carrinho, com a raça. Acabou fazendo o empate. Por muito pouco não pegou o gol feito. O Diego Viana. Mas o que importa é boa na rede. Tá lá com tudo igual um português aqui, Inglês. Lá vem o Burbano. Tá saindo sozinho. O Anderson toma a bola. Jogar ali com o Correia. Lá vem Moisés. Moisés durmiu. Pedro deu a bola. Bola impossível o time mexicano. O Urbano. Olha lá, foi falta. Falta a clara ali. De Ferdinand em si. Mas é, Smura deu um pisão ali também. No número 8. O Urbano. E bola pro time do México. Saiu jogando errado. Olha o contra-ataque da Luza. E lá vem o Anderson. Na velocidade. Ganhou do zagueiro. Pode segurar a Luza. Bateu, defendeu. Perdeu, Anderson. O que é isso? O Anderson não pode perder esse gol nunca. Sozinho. O Ferdinand não tomou a bola. Perde de novo. O juiz deu vantagem. Bola parada. Bola pro time do México. Se toca rápido, toca errado. Olha o perigo. Bola em profundidade. O Urbano. O Urbano dominou. Vai jogar na área. Encarou a marcação de Correia. Travou. Até Moisés durmiu. A morte dovo. O Morassolo nesse pé de Correia. Quintar sai jogando com o Moisés. Mas toca errado. O Urbano tomou a bola. Briga ali em Diego Vian. Perdeu a bola. Vem Salsido pela ponta. Aqui saindo pela direita. O Bordão. Magal. Se antecipou. Tomou a bola. Comecei jogando na tranquilidade aqui. Olha a Sousa. Opa com o Moisés. Partiu o Moisés. Grande lance. Olha o gol do Pinho. Flutou o Moisés. Vai bater? Ah! Na rede! Gol! Da Luz! Da Luz! Grande arrancada de Moisés. Deixou os árbitros falando sozinho. Marteu forte no canto esquerdo do goleiro. No canto direito do goleiro. Marteu desequilibrado. Está lá no fundo da rede. Agora Luz é dois. Tigre 1. A Portuguesa. Luz aqui. Marcando a sua vitória aqui na FIFA 14 no Baldebó. Podia estar bem, mas perdemos o gofeito ali. Mas anda na 40 minutos. Passou a correr. Opa! O Juiz acabou dando lateral para o time do Tigres. Parece que o Sabila tocou por último do Mexicano. Mas tudo bem. O Mexicano saiu de um ganho errado. Olha o lance perigoso. Ainda lá. O goleiro defendeu. Salve o time do México. A briga Valdomiro. Torreis. Torreis. Passou o goleiro. Batada, Magal. Boa. Foi corajoso ali. Jogou a pena na frente do cartante. Batou. Lá vem. Lá vem Everton. Grande arrancada. Grande lance do Everton. Fio. Abusou. Everton abusou. Solta a Lusa. E você que tem o FIFA 14 ainda, que tem com certeza seu time de curação nesse jogo, quiser desafiar a Lusa aí, não perca tempo. Coloque aqui nos comentários, se você deseja fazer um desafio aí, de times brasileiros, com certeza vamos fazer um jogo aqui no canal. Pode ser portuguesa, também, claro, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Se for Corinthians, melhor ainda, que é sempre mais gostoso ainda ganhar do Corinthians. E vai deixando aí nos comentários, com certeza a gente vai marcar esse jogo. Quando apita o árbitro aqui, final de primeiro tempo, a portuguesa vai... Jogando bem, sobrando aqui contra o Tigres. É... 2x1. O placar não tá decidido, mas vamos que vamos. Vamos lá, tentar... Uma vitória aqui nessa reestreia aqui no canal, aqui do FIFA 14. Diego Viana. Vai passar. Souza segurou a bola. Será que ele chega ou não? Não vai chegar ou não. Chegou na tranquilidade, quase entregou ali, mas... Agora a tranquilidade já sai jogando errado. Souza. Everton. Tomou o carrinho duro ali, mas conseguiu dar a bola. Erd Magal. Lá vem o contra-ataque, Everton foi esperto ali, tomou a bola e jamais de pro ataque. Buscou o Ferdinando. E ele volta. Diego Viana soltou ali. Lá vem Magal. Grande fita de Magal. Diego Viana. Olha o perigo. Quem é que bate? Lá vem. Lá vem contra-ataque do time mexicano. Boa, Moisés. Já tomou a bola. Lá vem Luzi. Levanta o bandeira. Também impedimento aí. Força o impedimento, Everton. Bola pro time de times. Que quase entregou a capa dura ali na saída de bola. Certinando. Aí, Everton. Vem passando o Magal. A bola é pra ele. Opa. O zagueirão do dividiu com o Everton. Quase entomou com o Everton. E aí começa ali com o Valdomiro. Ih, olha o Valdomiro vacilou. Olha o perigo. Ih. Olha o perigo. Pode sair o gol de empate. Bateu na trave. Que divide. Goool. É do mer... Do México não. São os mexicanos e o mais é do Tigre. Mais uma vassalha vazada. Agora com o Valdomiro que entregou no pé do mexicano. E o seu tom uma paulada na trave no rebote. Não teve jeito. Ele ainda fez o pênalti ali. O juiz vai fazer. Ele não viu nada. Para não dar um cartãozinho amarelo para... Olha o cartão até vermelho para o Valdomiro. Que desceu a linha ali no mexicano. E está lá tudo igual. A luz é sobrando do jogo. Mas permitiu o empate. Lobos mais uma vez. Boa Souza. Magal. Vai inverter ali. Tentou a inversão ali com o Moisés. Mas cortaram ali o passe. O zagueiro cortou o passe. Verón Pairos. Ah, vem Danilinha. Danilinha brasileira. Que na verdade não está mais aqui não. O mexicano está na Turquia, né? Não tenho a certeza, mas parece que está na Turquia. Na Turquia nada. Ele está no México mesmo. O time do Ronaldinho Gaúcho. É isso mesmo. O Vanderson lançou Diego Viana. Se conseguir pegar é perigo. Viana é um morto. Quase não consegue correr. Ah, cadê? Diego Viana, Diego Viana. Foi difícil de alcançar. Não conseguiu. Vamos lá, vamos lá. De começo, tem opção de botigas. Sai jogando ali no meio. Cuidado com esse lançamento aí. Sai que é sua, Glecson. Sai que é sua, Glecson. Boa, Glecson. A bola pega nas costas de Miguel. E a Lusa começa a tomar pressão aqui do time de times. Pau domínio. Tá bem, Souza. Tentou o passe ali para vagar. Foi desarmado. Ferdinando. Grande Ferdinando. Grande Ferdinando. Diego Viana se atrapalhou perto da bola. Tome o lançamento, Valdomínio. Sobe lá no último andar. Tome, já despaixa, mas Danilinho recupera. Eu vou ficar feio nesse momento. Tentou o passe ali para Everton. O zagueirão, o zagueirão, se antecipou com o tomo na bola. Salsido. Está jogando com Torres. Torres saiu jogando errado. Está no perigo. Está no perigo. Vem Everton. Opa, aí aí, juiz. O Falsido mete na bica para frente e vai buscando lobos. Autor de dois gols aqui na partida. Olha o perigo. Olha o perigo. Cladson. Um chute de primeira perigoso ali. A bola veio quente. Cladson conseguiu defender. E dá-lhe contra-ataque da Lusa. Mas é desarmado da gente, Luiz. Ah, vem bola para cima. Olha o perigo. Vai chover na bola na área. Cladson. Mais uma vez, Cladson faz a defesa ali. Livra a Lusa de tomar a virada. A Portuguesa sentiu o segundo gol aqui. O time do time vem para cima. Chocou muito fechado. Bola, Zaman e o Edson que saem jogando ali. Com o Moisés. Tem um tempo que ele saem jogando. Tomou o tranco ali. Perdeu a bola. Mas a bola só vai para o meu domínio. Grande finta de Magal. Quem é que passa? Vamos, Everton. Tocou no meio. Vai bater. Gol. É da Lusa. Diego Viana na grande jogada de Everton. A descida de Magal que deixou o Everton invadiu do primeiro pau. Só tocou no meio. E aí o Viana não teve muito trabalho. Escolheu o canto e amplia para a Lusa. 3x2 para o Portuguesa para a Segura Tires. 3x2 para o Portuguesa para a Segura Tires. Gol. Bateu o Anderson. Gol. Goooool! Ta na rede da Luza mais uma vez. Wanderson bateu cruzado. Basta forte a bola passa reit e atrave. E faz mais um para a Luza. Quarto gol da Luza. Agora sim, agora sim a Portuguesa define a partida. Foi soberana o jogo todo, mas tomou uns momentos de sufoco ali, assim que tomou um gol de empate. Andekson, tomou um susto ali, defendeu, mas foi meio que chute venenoso do time do Tigres. Legal. Desmolvendo, Anderson. Ele vai passar, pode ser o quinto gol. Ah, vem, Anderson. Grande fita vai bater. Bateu o saco, podia ter deixado ele bater os Everton que vinha com tudo ali, podia ter matado o jogo. Olha o goleiro, olha a ilhaça do goleiro. E olha o lançamento do goleiro. Lançamento perigoso, abusado. Valdemiro. Afasta de qualquer maneira, aqui não tem brincadeira. Olha o perigo. Ah, muito, muito aportesão, velho. Tomando o goleiro, que vai fazer graça. Como apita o árbitro. Final de jogo aqui. Na série, a luz em campo. Estrela com uma vitória. Detonou aqui o time mexicano. Passeou. Os gols de Vanderson, Diego Viana, Moisés e Diego Viana, mais uma vez. E é isso aí, pessoal. Se você gostou de ver a luz em campo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E aguarde aí os próximos vídeos do FIFA 14 mesmo. A gente vai ter o FIFA 15 também. Mas o FIFA 14 também na área para jogar com os times brasileiros. Que tenho certeza que quem gosta de futebol, quem torce para qualquer time brasileiro, gosta de ver o seu time em campo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço, pessoal. Fui! Fui!